Câmeras de segurança registraram o exato momento em que o homem é morto a tiros em Pirapora. Eu vou chamar a Ana Paula Lemos porque esse flagrante de homicídio registrado aqui no estado alarmou a população que ainda está preocupada pelo fato desses criminosos não terem sido identificados, né Ana Paula? Uma investigação que está em andamento, polícia contando com a ajuda da comunidade para conseguir prender os envolvidos. Exatamente, Luciana. A polícia já está com as imagens das câmeras de segurança, já tem dados aí dessa moto, né? Como a gente consegue ver pelas imagens, esse criminoso, ele está de moto, mas até o momento ele ainda não foi localizado. Esse crime aconteceu no noroeste do nosso estado, na cidade de Pirapora. A vítima estava saindo de casa quando o crime aconteceu. Esse criminoso que chega, ele desce do veículo para continuar atirando na vítima, mesmo depois dela já ter caído no chão. Depois disso, o assassino foge. As familiares da vítima colocaram ela em um veículo, levaram rapidamente até o hospital lá da cidade, o hospital Dr. Moisés Magalhães Freire. Só que, quando ele chegou lá, o médico constatou que três perfurações, ele havia três perfurações no rosto e também uma no tórax. Infelizmente, ele não resistiu. Morreu ali mesmo no hospital. A polícia, então, desde então, está fazendo os trabalhos investigativos para tentar localizar, fazendo também os rastreamentos para tentar localizar esse assassino. A perícia esteve no local, realizou todos os trabalhos de praxe. Até o momento, o suspeito e também a motivação desse crime é desconhecida. Viu, Luciana? São flagrantes que chocam pela crueldade desses assassinos que estão à solta aqui no estado. Ontem, nós mostramos também um flagrante. Hoje, trazemos aí outro crime registrado aqui em Minas Gerais. Essa vítima aí que, mesmo caída, mesmo já ferida, ainda é baleada novamente, é executada em frente às câmeras. Esse assassino, a polícia acredita que não tem agido sozinho. A polícia acredita que, de fato, ele contou com o apoio de outros criminosos que estavam ali na região. Mas a real motivação, o que é que está por trás de uma cena tão covarde, tão brutal como essa, ainda vai ser investigado.